Lourão, todo nulo, fulano, agosto, tindam reunida a Tuzia, se anulo resensia, no dar lourão importante para o povo Timor-Leste, onde determina no alcance para o Ucundra-Sican. Rússi, fundo, naruc, noteros, nebe povo a surdurante, tindam, ruanulo resenhat, Rússi, ocupação, Indonésia. E na sexta-feira, semana, cota o Uc, nono governo constitucional, lhe Rússi, secretário-estado, Floresta, comemora lourão consulta popular, Badala, ruanulo resenhat, Lima, Iratinane, Ramutu, com a comunidade posto administrativo Tilomar, município Cova, Lima. Lourão, 30 de agosto de 1999, luda lourão consulta popular, onde determina no alcance, desejo o Ucundra-Sican, o Ucifuno-Naro, noteros, nebe povo a surdurante 24 anos, Rússi, ocupação, indonésia. Lourão, 30 de agosto de 2024, e a territorial Timor-Garantoma, como celebra o histórico, o Ucundra-Sicanos, que o Ucundra, não lembra do Ucundra-Sicanos, e o Ucundra-Sicanos e do Ucundra-Sicanos. Obrigado por estar aqui. que determina a liberdade no corpo de racia. Iafat Inhanesan, presidente da autoridade do município, Covalima, informa, comemoração, loram consulta popular, a reflexão, bafuno, nebem, a que acontece, e atinam, ruanulo, ressin, lima, bacotuk, né? Atinam, ruanulo, ressin, lima, liu, bá. A reflexão, hanoin, ricas, e atinam, ruanulo, ressin, lima, liu, bá. Catua, atinam, ruanulo, cari, sei, hanoin, 25 anos, lama, marida, toda a neve, me atinam, ser, simu, bá, matem, iam, ser, auto. Brailu, li, tida, né? Oh, in, loram, ita, goza, ita, am, rica, né? Ita, contente, vai, bem, tinam, ruanulo, ressin, lima, de antes, sama, ita, ha, lo. Enquanto comemoração, loro consulta popular tinam, ron e tema, pobo macfuno, pobo macterrus, pobo macmanamfuno, pobo macarroi, boatba ucun, racikan. Há fãn remata a cerimônia e comemoração, secretário-estado, Florestas, hamuto com o presidente e autoridade município Covalima, kudamos a iuãn e edifício posto administrativo de Lomar Nioin. E aí Obrigado.